Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. E hoje, galera, eu vou desenhar o guarda do round 6. Não é isso aí? Round 6? Então vamos lá para o nosso passo a passo. Vai ser bem tranquilo, bem fácil, todo mundo vai conseguir fazer. Então vamos lá, ó. Bem em cima da folha. Vamos fazer primeiro uma linha. Eu estou fazendo uma linha aqui no meio, ó, bem de levinho. E agora eu vou fazer um círculo cá em cima, né? Ó, lá em cima. Vou fazer meu desenho bem no meio da folha, hein? Estou usando um papel sulfite, né? Um tamanho A4. Então, ó, fiz um círculo, ficou um pouquinho oval. Aqui vai ser a linha do queixo. Aí já vou descer aqui, ó, a bochechinha dele, né? O maxilar. Aí, ó, vou descer o queixinho aqui. Eu vou fazer mais retinho, aproveitar o tracinho que eu fiz. Vou subir. Ó, o formato da máscara ali, né? Da cabeça dele é esse aqui, ó. É bem tranquilo, tá vendo? Aí, agora, eu vou fazer uma linha, mano. Ó, aqui é o meio. Imagina que aqui é o meio. Vamos fazer a linha aqui do meio daquele círculo. Eu vou fazer um pouquinho para baixo, ó. Um pouquinho aqui para baixo. Eu vou fazer dois arcos. Assim, ó, bem de leve, tá vendo? Ó, fiz esse primeiro e vou fazer o segundo. Que é a divisão ali, né? É como se fosse ali na reta, um pouquinho para baixo do olho. Por cima do nariz, né? Agora, ó, eu vou apagar meu esboço. Aquilo tudo que eu fiz ali foi meu esboço, né? Essa linha reta, ó. Essa linha subindo ali. Vou apagar aqui também. Galera, conhece esse guarda? A galera já viu aí? Eu ainda não vi, né? Eu ainda não vi essa série. Eu não vi. Eu tinha que ver para poder... Eu queria ver, né? Para poder fazer o desenho direitinho. Mas eu pesquisei várias imagens, né? Galera, todo mundo pedindo para fazer, né? Beleza, ó. Vou fazer uma linha aqui. Aproveitei aquela linha, ó. Aquela linha que eu tinha feito. Vou fazer outra aqui. Aquela linha do meio é o zíper. E aqui é como se fosse a costura. E aqui, ó. É aquela pontinha do zíper, né? O fecho. Onde... Aquela orelhinha que a gente usa para fechar. Aí aqui dentro, ó. Aquelas listrinhas ali do zíper. E as outras duas como se fosse costura. Show de bola. Agora nós vamos fazer a parte da touca, né? O capuz. A touca não. O capuz aqui, ó. O capuz. Então eu vou fazer aqui subindo, ó. Vou ir contornando. Aqui eu vou deixar mais ou menos isso aqui mesmo. A linha certinha, né? E vou ir fazendo a curva. Aqui outras curvinhas. Que eu vou fazer a parte de cima ainda. Aqui ainda é como se fosse só aquela beiradinha ali, ó. Vocês vão entender. A beiradinha. A aba, né? A aba. Tipo a aba do chapéu. A aba. Aí aqui, ó. Um lado eu fiz mais fininho. Aqui eu vou fazer mais larguinho um pouco. E vou subir, ó. Vou começar aqui, ó. Subindo. Olha lá, ó. Eu fiz a parte do capuz, né? Aí pode fazer um pouquinho tortinho assim. Não tem problema não. Ó. Vamos dar uma acertada aqui. Eu vou ter que fechar ainda. Aqui eu ainda vou mexer, né? Ficou muito aberto. Vou subir uma linha aqui. E aqui eu vou passar lá para o outro lado, ó. Assim mesmo. E essa parte que ficou aberta aqui. Eu vou pintar. Eu ia pintar de preto. Vai ser a sombra, né? A parte de dentro do capuz. Mas eu vou fazer um sombreado. E depois eu vou pintar de vermelho. Então eu vou fazer como se fosse sombreado aqui, ó. É bem tranquilo. Você pode fazer do seu jeito, né? Do jeito que você achar melhor. O seu estilo. Use o seu estilo. Aí, galera. Aqui no meio a gente vai fazer um triângulo. Aí eu já vi. Parece que tem um triângulo. Tem o outro que é aquela bolinha. Tem o outro que é o quadradinho, né? Então, eu estava falando com vocês sobre a série. Eu ainda não assisti. Eu acho que minhas filhas também não assistiram. Só que a galera vem pedindo muito para fazer esse desenho, né? Então, ó. Esse triângulo, depois ele vai ficar branco. Eu fiz ele meio tortinho. Não tem problema não. Ele está meio de lado, né? A cabeça dele está meio inclinada. Aqui que eu achei que estava muito longo, né? Eu dei uma diminuída, ó. Mesma coisa, né? Mesma coisa que eu já havia feito. Eu só diminuí um pouquinho. Agora vamos fazer. Vamos finalizar, né? A parte de baixo. Aqui no meio é como se fosse uma lista preta. Que é tipo um zíper também. Vou parar aqui. Vou fazer a parte do ombro dele. Então, peraí. Vou dar uma escurecida aqui. O ombro, ó. Puxei. Desci a parte do braço. Do outro lado a mesma coisa. Puxei. Só que ficou meio esquisito. Vou apagar aqui, ó. Vou puxar e fazer igual do outro lado. Agora sim, ó. Agora sim. O ombro, o braço. Aí vou fazer aquela divisória que eu sempre faço aqui, ó. Porque eu só quero a parte de cima do desenho. Então, eu fiz esse arabesco, ó. A característica aí do Pado Bastos, né? Galera que acompanha sabe. Aí vou fazer. Ele tem tipo um suspensório, né? Tipo um... Ele tem essa... Essas listras aqui, ó. Uma de um lado. Outra do outro. Essa aqui eu vou jogá-la um pouquinho mais para o lado. Na imagem que eu pesquisei na internet estava assim. E aqui é como se ele estivesse segurando uma bolsa, alguma coisa. Sei lá. Aí depois vão ser tudo preto, né? Aqui eu vou fazer as dobras da roupa. Essa parte que eu estou fazendo das dobras da roupa aqui, ó. Eu não vou contornar. Vou fazer bem... Bem de levinho, né? Depois eu vou pintar. Eu vou pintar... Eu vou usar... Fazer um sombreado. Aí a roupa dele é toda vermelha. Aí eu vou fazer um sombreado. Ele vai usar um marrom ou preto. Na hora que eu for pintar eu vou decidir. Mas, ó. Muito tranquilo. Bem fácil. Está vendo? O desenho está pronto, galera. Prontinho, prontinho. Agora eu vou contornar. Vou fazer aquele contorno super rápido. E já vamos começar a pintura, né? Porque esse vídeo é bem rapidinho, hein? Se a galera achar que está muito rápido, a galera vai pausando, né? Vai dando uma pausa aí no vídeo. Eu já vou pular essa parte do contorno, né? Eu vou deixar a lista do material todo aqui embaixo. Inclusive, o link do nosso curso completão, né? E a galera que conseguir desenhar, fazer esse desenho aí, ó. Pode me marcar no Instagram. Vou deixar também o link aqui embaixo pra vocês. Aí a pintura, como eu falei, ó. A parte da roupa dele, onde é o sombreado, eu vou jogar marrom. Está vendo? Estou usando um marrom. Aqui também, onde eu falei que era sombra. Aqui vou fazer alguns risquinhos. Show de bola. Agora eu vou usar o vermelho. E vou apertar, está vendo? Vou apertar na parte branca e em cima do marrom. Então, quase não vai dar pra ver ali o marrom, né? Depois vai dar pra ver alguma coisa, olha lá. Dá pra ver pouca coisa. É só o sombreado mesmo da dobra ali da roupa, né? Olha que bacana, galera. Aí também vou deixar a relação aí do lápis de cor que eu usei. Esse vermelho, por exemplo, ele é da Compacto. Aí o marrom é de outra marca. Vou usar o preto, ó. É de outra marca também. Eu usei um de cada marca, né? Aí vou usar o prata também, o cinza, por cima desse preto, pra gente fazer algumas luzes, ó. Aí esse aqui é da Compacto também, ó. Olha que bacana, galera. Ele fica mais realista um pouquinho, né? Fica um semi-realista. Olha que bacana. Muito maneiro, né? Aí a parte da máscara ali, ó, é preta. Só que eu vou deixar mais claro aqui, ó. Eu deixo ele... Eu não aperto tanto. Deixo algumas linhas ali. E depois eu passo o cinza, né? O prata. Aqui é tudo preto. Essa parte do triângulo por dentro ali é branquinha, né? Aí, ó. Agora só pra arrematar, eu venho com o prata, ó. Pra fazer o brilho. Galera, olha que massa que ficou o nosso guarda da Hound 6. Hound 6, né? Então é isso aí, galera. Depois de pronto, assinei meu desenho. E tá aí, galera. Olha como ficou massa nosso desenho. Agora eu quero ver o de vocês, hein? Desenha, me marca no Instagram. Pode postar vídeo aí no YouTube. Só me mencionar, né? Mencionar o Pado Abasto, o Articinha Brasil. Valeu, galera. Você que não é inscrito, não deixa de se inscrever. Já chega dando aquela voadora no like, hein? Então valeu, galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu!